Cartão personalizado, vocês foram injustos com uma galera aí, hein? Com quem? Foi junto com quem? Quem não tem cara aí? Quatro anos de GTA, quatro anos de GTA, maluco, não tem um carro personalizado, vai tomar no cu, né, mano? Eu quero ter uma porra da conta hackeada, porra. É, vai se do fuder. Não tem a conta com mod menu igual a do Cavaco aí, que só tá ligado. Mas ninguém precisa ser lixo sem vida, que nem vocês. A minha não sopa porra nenhuma, não. A minha não sopa porra nenhuma, não. A conta hackeada dele aqui, ó. A minha é Reich. As Reich do Igor. O Igor com 200 derrotas e corridas, 6 vitórias. Ele quer me botar um... É Reich, é Reich. Level 440. É Reich, é Reich pra caralho. Eu fiquei, pô, fazendo Reich aqui, doidão. Aí, nego com pneu, tudo de andar no barco. Eita, é só a gente aqui. Valeu, falou! Nossa, cortei o caminho aqui, moleque. Cortei o caminho aqui que eu passei todo mundo. O que foi, filho da puta? É um filho da puta, esse Patife, mané. O que foi, filho da puta? Eu tava na pista. Ah, achei a minha piroca verde, rapaz. O Patife é um filho da puta mesmo, Igor. É um lixo, esse Patife, mané. É um lixo, é um lixo, é um lixo. Não tô confiando nele, não. Ainda bem que eu sou limpa, ó. Ah, eu não tô entendendo porque vocês estão me agredindo, sendo que eu não fiz porra nenhuma. Você me tirou do bagulho. Não, não, não. Você tentou me tirar do bagulho, mas não foi competente. Nossa, eu fico do mato também. Quem veio aqui comer colipão? Pô, na moral, eu entrei no sacolão aqui, que vem de fruto aqui, mano. Na barraquinha do seu Zé. Comprar aí. Não, não vem com barraquinha do seu Zé, não. É, porra de pirata, mano. Porra, porra, é sério que é dos piratas, eu sempre usei esse menu. É o sacolão, Ratel, sacolão. É seu Zé, a barraquinha do seu Zé. E eu nem sabia que eu tava copiando os caras, que vergonha, viado. Alguém me mata, por favor. Tá bom, Igor. Corrida pica é essa, hein? Claro que é pica, eu te chamei. Ah, eu não acredito, eu bati na antena. Nossa, que azar, mano. Ai, ai, ai. Caralho, eu bati no cabo da antena, que loucura. Ah, não, mano. Não, mano. Porra, tava muito. Ô, Igor, ô, Igor, como é que é aquela frase lá? Seria eu o primeiro? Vixe. Não, eu bati no cabo da antena, na pontinha, mano. Fazia um semestre que eu não jogava. Fazia um semestre que eu não jogava e eu continuo sendo o rei dessa porra aqui. Ah, quando o rei tá iniciando, né, mano? Quando que você foi o rei dessa porra aqui, Pati? Vai tomar no seu cu. Seu lixo. Ah, sai daí, mano. Caralho, maneiro. Caralho, que mapa bom, vai tomar no cu. Ah, não, 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 não. Não, não. Ih, vai te... Não, 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 coqueiro, filho da puta. Opa. O que que passou ali? Estério? Pô, estério. Seria o estério o primeiro? Que vergonha. Isso que dá pra você contar a vitória antes do vídeo. É, é. Isso que dá, Pati, tá vendo? Só tem que ir no de ponto. Tem que ser igual ao Lipão. Ó, eu já testei, galera. Eu vou chegar em primeiro porque eu já testei. O estéreo vai errar, o estéreo vai errar daqui a pouco. É o estéreo, gente. É o estéreo, gente. O cara que fala demais, mano. Ele é. O ratão me rodou antes ali. Ele fala um lixo de gente, cara. Ele fala que ele... O ratão me rodou antes. Aqui é ralisão, hein, mano. Só no rali. Rali, o estéreo não manja. Esse aí tá jogando dia 27, cês sabem? Não, o estéreo só... O estéreo só ganha dos gravatar, mano. Dos gravatar. Tomei no cu. Tô com vontade de pegar o trilho de rodar ele. Uh, quase. Tomei não. Que filha da puta esse lipão, mano. Suja honrado mesmo. Ai, caramba. Não ri. Por que que é ruim? Eita, não, 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 não. 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 Calma, meu carro se deslizou pra caralho. Caralho. Tomei no cu também. Ah, já tô em seis. Mas ele falou que nunca ponte a vitória antes do tempo. Hum, lipão é o profeta agora, então. É o mau homé. É o mau homé agora. Ah, eu caí torto na montanha, estéreo. Você fez a de primeira montanha, estéreo? Foi. Caralho, que rabo, hein. Que isso, estéreo? Eita, pô. Tá abrazado. O que é que tá aí, último aí? Ah, não, não, não. Essa pô, explodiu. Vai tomar no cu. Caiu em pé, filha da puta. Tá nervoso, não, Trisinho? Calma lá, velho. Ah, não, velho. Duas vezes já na mesma montanha. Vai me fuder. Ah, cara. É? Vamos botar o mesmo suquinho de maracuxa. Erei. Concentra. Concentra pra Toffs. Concentra pra Toffs. Hum, granola. Ó, eu cheguei aqui dando 360 em cima do ratão. Trickshot no ratão. O que que me passou? Caralho, caralho. Vou chorar, mané. O que foi? Caralho, morreu. Caralho, Igor. Caralho, filho da puta, mano. Sacanagem é essa? É longe, velho, sacanagem. Só um pau no cu. Caralho. Caralho, que arrombado, mano. Tem mais não, tem mais não. Tem mais não. Tem mais não. Tem mais não. Mas pra quê, cara? Pra que serve eu? Não, três caras se tiver, abandonou, mano. Jogou ele no lixo. Ah, filha da puta, bati na porra da antena, velho. O pessoal mais sujo do YouTube que tá jogando aqui. É tu, né? Caralho. Ainda bem que meu nome é limpão. Olha esse salto, velho. Que salto sem mãe do cacete. Caralho. Caralho. Vai, João. Te passei, João. Caralho, pô, eu tô aqui, pô, eu tô com você, querido. Vamos lá, vamos juntos aí, se terminar abraçado. Vamos no cu. Ah, tomei no cu. Puta, tomei no cu. Puta que pariu. Olha onde eu caí, cara. Não pode ser. Pô, mano, eu sou mexicana, porra do lugar errado. Nossa, velho. Se eu encontrar o Stereo, velho, eu vou rodar tanto ele. O Stereo tá fazendo a corrida do Mundinho. Não sei se ligaram, né? É, o Stereo ligou o G27, dele lá tá contra o gravatar aí, mano. Tá quietinho. Não é corrida do Mundinho, não, mané. Corrida aqui, esse checkpoint aqui, às vezes trola a gente. E tem que ter uma coisa com a outra. Vai ficar, não vai narrar não, você não é youtuber agora. Você é pro player. Você é pro player de GTA agora, você precisa jogar em silêncio, se concentrar. Vem, o rato aí, tá vendo? Nossa, caralho, que nervoso. Caralho, velho. Estão na corrida do Mundinho Zé, cara. Caralho. Eu vou ficar emudinho também agora, caguei. Vou ficar narrando gameplay não, velho. Caralho. Foda-se. Rato, rato. Fala pra gente, vai, vai falar por nós. Ah, é a maior lesão isso aqui, hein. Ô, corrida pica pra caralho, mano. Boa, mesmo. Chupa, otário. Ih, 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 ih. Qual foi, sério? Qual foi, sério? Qual foi? Qual foi? Ah, sai daí, mano. Sai daí, velho. Você tem a foto com uma porra de um volante no teu avatar, nada melhor que a corrida, mano. Ah, tem que ganhar porra de coisa, tem que ganhar tudo. Obrigação, né? Vai tomar no seu cu. Obrigação, obrigação. Usa o pôr do volante no cu, mano. Sabe por que eu fico chateado? Que vídeo você não faz essas corridas pica pra mim jogar. É verdade, né? Ué, você me caiu, tá achando porra de... Não, eu só sei... Eu só sei que eu passei do Pati e o Pati vai tomar a N.C. Porra, Cavaco. Sério que você fez isso comigo, velho? Nada de sujeira assim, né? Cavaco, vai, Cavaco, vai, Cavaco. Vai, Cavaco. Nunca torcer tanto pro Cavaco. Ah, cala a boca aí, Tris, seu livro. Solta o Nitro, Cavaco. Vai, vai, vai. Testador de mapa do caralho. Não sei o que é, Cavaco. Não, tudo bem, Cavaco, eu te perdoa, mas eu terminei. É o que importa. Foda-se. Tá bom. Seis meses que eu não jogo GTA. Seis meses. E que aí? Quando você toma N.C. no ar, não vale. Pra variar, os caras passam vergonha aí, ó. Se o Igor não tivesse me fodido, aquela hora tinha passado o Lipão. Pra variar, é Igor e Ratão passando vergonha, velho. É brincadeira. Vamos ver se vai aparecer o estéreo com o volante na mão. Pera aí. Não, vai aparecer eu ejaculando no Dresden. Ah, não dá. É viadão demais. É viadão demais. Não dá, mano. Que merda, hein. Que mais viado que o outro, velho. Vou até sair aqui dessa cal. Só, só. Só vergonha. Tá tocando Lady Gaga. Só agora que eu me liguei. Tá tocando Lady Gaga nessa porra. Vai tomar no cu. Tá tocando Lady Gaga aqui também, porra. Só pra tomar um... Vai tomar strike, Ratão. Vai tomar strike. Da Lady Gaga. Olha o Lipão. Vocês viram o Lipão meter um rap ali? Perdeu o Lipão? Caralho, é o rei da rima. Lipativi, Lipativi. Depois daquele rap no japonês lá, a gente acordou o rapper no Lipão. Nossa, mano. Fala aí. Ô, isso aí, nosso Lipão, melhor rapper. Chama o Lipão. Opa. Chamou pra chincha. Que saco, ô, três caras. Deixa eu falar a parada aqui no meu filho. Que saco. Que fusão. Ah, mano. Ah, como vocês são lixo, velho. Na moral. Vocês são tudo idiotas, mano. Bagulho é pro lado, velho. São tudo idiotas. Olha, olha esses caras jogando. Olha isso. Nossa. Entre mortos e feridos eu sobrevivi. Muito lixo, mané. Caralho. Ah, olha aí, mano. Olha isso aqui, tiozão. Na moral. Cavaco, cavaco, cavaco. Vai pra cima que eu vou por baixo, cavaco. Vai, vai. Fica em cima que eu fico embaixo. Eu já tô com o homem aqui. Nossa, quase que o cavaco deixa a bananinha do mar. Ah, vai tomar no cu, Paty. Sério mesmo? Paty, fica em cima, filho da puta. Ah, foi 3K. Desculpa, desculpa, foi 3K. É que o 3K tá comprando teu carro. Ele tá comprando o vermelhinho. Não, 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 não. Tava em primeiro, tava em primeiro. Ô, mano, o matão travou ali em vez de fazer o... Tava em primeiro o seu escudo de apertar a linguiça do caralho. Tava nada, é o que tem em primeiro, cara. Você viu, já ouviu? Tava passado, Limpão. Ah, mano, eu tô perdidão nesse mapa aí, na moral, velho. Relaxa, tá a volta pra caralho. Ih, alguém é rolar, alguém saiu voando. Certeza que é o Igor. Passei tudo. Nossa, tem a volta, meu Deus do céu. Relaxa que tem volta pra caralho. Ih, tem que ir voltar, moleque. Vai, vai da morte. Vai da morte. Vai da morte. Ah, não, 3K! É sua, porra. Vem rato, vem rato. Não, você não tá me xingando, não, filho da puta. Fica sempre na direita, fica sempre na direita do bagulho. Vai, fica sempre na direita. Filha da puta desse patinho, eu tava em segundo, mané. Que puto. Caralho. Caceta, vamos que vamos, hein, gente, que eu tô urlando. Não vale nem um real esse patinho. Chupa, pirata, lixo. Vem ser mito. Ó, fica sempre embaixo, que eu tô em cima, hein. Fica sempre embaixo, que vai pra lá. Não, é sempre na direita, é sempre na direitinha. Vem ser mito. Caralho, toquei longe. Caralho, velho. Sai direito, sai direito, sai direito. Para, estéreo, para ser cuzão, fica na tua aí, mano. Fica na tua, velho. Ah, eu disse que o cara se ficou batendo em mim, eu só continuei reto, mano. Eu continuei na minha linha reta, você ficou indo de pra lá e pra cá. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, não. Quem foi o cuzão que me bateu? Quem que foi o merda? Deve ter sido o Padip, né? Ô, cala a boca, tio. Tô longeão. Ah, está no... Mano, é só ficar sempre na direita, velho. Ficar sempre na direita do All Ride ali, seus burros. Daí quem tá indo não bate, quem tá voltando não bate também. Caralho. Que direita, filha da puta, eu não tenho direita. Não tem direita, não tem direita. Você não fica de lado na porra do bagulho. É em cima e embaixo. Ah, você não fica de lado, não tem direita. Ah, Drissi! Sim, moleque, velho. Vocês são tudo burro. Ah, não dá não, mano. Dá não, dá não. É por isso que eu vou entrar pros piratas. Ah, não. Fica na porra da direita, filha da puta! Vai tomar no cu! Tu tá perdido aí, cara? Ah, eu tava em segundo, mano. Chola mais, chola mais aí, cara. Quem que é o filha da puta do verde? É o Cavaco, esse arrombado, né? É o Cavaco. Cavaco, sabe que é de jeito não, mano? Você é o Nofaxo, velho? Você é o Nofaxo. Você é o Nofaxo. Velho, eu achei top, mas é muito fácil isso aqui. Ô, louco. Falou ali, então. Mano, não tem que ser difícil, tem que ser divertido, porra. É, mano. Caralho, Ratão. O que foi isso, velho? Caralho. Meu Deus, Ratão. Ô, Ratão. Ô, Ratão, ô, Ratão. Se eu for e crescer, se eu for e quebrou, o Ratão. Você vai fazer isso? Bane o Ratão. Bane o Ratão. Vai, vai, vai. Dá não, dá não. Eu tô na corrida aqui. Eu vou tomar NC se eu parar pra banir ele. Caralho, eu acho que você estourou meu fone, mano. Ó, meu fone tá todo zoado agora. Vai tomar no seu cu. Meu Deus do céu. Ah, Igor, sai da frente, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bora, Lipão. Aí, Gerson, tá só um? Ah, sabe que eu me liguei, velho? Que esse mapa aqui não é feito pra gente, não, viado. É, feito pra pró. Porra nenhuma. Ah, feito pra pró. Feito pra pró, Estarinho. Tira esse controle do teu cu. Ah, rato. Para, rato. Para, rato. Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu, Estarinho? Vai tomar no seu cu. Você perde pro Lipão. Você tem foto com o volante, perde pro Lipão. Vai se fuder, filha da puta. Ah, ratão. Ah, rato. Vai tomar no seu cu, na moral, rato. Vai se fuder, mano. Caralho, suportável, velho. Vai tomar no cu você, filha da puta. Porra do fone. Seu arrombado do caralho. Vai se fuder. Joga esse seu microfone no lixo, porra. É, joga esse seu microfone no teu cu, mano. Tá, 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 tá. Agora tá, 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 tá. Porque antes, naquele, blê, tava fazendo a guitarra, me escutando. Eu pensei, poxa, tem alguma coisa de arranho. Pô, ratinho, mãe.